MC Loco T-Rex Beats, UVU Esse é o ano da cura E esse é o canto da batalha Aqui pra ser, saltou Pronto pro louvor Batalhando aonde for, como for Sempre vou, representador De quem foi bem mais que um lutador Nunca foi divisor, me apego no seu valor Incondicional, não tem capital Pecado é fatal, vivo na real Cristo é meu potencial, literal Batalho pra desmantelar a cúpula De forma maiúscula, minha quima vai na júmula Buscular, Bíblia capacita pra discipular Luto pra, recrutar soldado pra lutar Não posso falhar, na falha as almas vão pagar Preços encarar, meu papel na guerra é batalhar Guerra, eu canto pra poder te motivar Pra tu reparar, nada no mundo é de graça Só desgraça, que te abraça, que te laça Que não passa, eu quero a taça São tiros em conflito, abstrato ou real, pô? Se tu não é sal, pô? O teste ficou, pô? O canto é da batalha, a meta é pra quem trabalha O fruto é pra quem repara Pensa, para Para, admite que cai, cai, mas levanta no pai Veste essa camisa que te avisará da paz Sei que o mundo já estudo nessa vida, tanto faz, tanto fez Já me vi na vez, não quero mais A porta que cê leva além do triplo do que eu meço É parte do processo, um passo pro meu sucesso Ao senhor eu peço, agradeço o dom de fazer rap É libertação do beck, todo flashback A vitória cresce, à medida que a fé prevalece O profeta não padece, eu foco na prece O foco não desce, larga esse caô de seu pudesse Enquanto você reclama, quem te ama convalesce Nada acontece, se machuca, mas esquece Analisa e cresce, aparece, você merece É pra quem supera a dor, pra quem vive pro louvor Decidindo eu vou, se você tá nessa demorou São tiros envolvidos, abstrato ou real, pô Se tu não é salpou, o texto ficou, pô O canto é da batalha, a meta é pra quem trabalha O fruto é pra quem repara, pensa, para Tiros envolvidos, abstrato ou real, pô Se tu não é salpou, o texto ficou, pô O canto é da batalha, a meta é pra quem trabalha O fruto é pra quem repara, pensa, para A vitória do justo é certa, fé em Deus Esse é o canto da batalha Paz!